Pessoal, Thiago Lima aqui, pelo embarcado, descobrindo aqui o Makerspace dos Fazedores. Eu vou mostrar um pouquinho da palestra de impressora 3D. Vamos ver. Os arquivos que eu descobri na impressora 3D podem sair do computador e serem impressos em 3D. Então eu posso materializar esses arquivos. Quando eu vou para o Brasil, vou ver uma empresa fazer efeitos especiais. Depois vai dar play aqui. Então eu comecei a trabalhar com efeitos especiais. O que que é? Coisas para cinema, publicidade. Eu não tinha comprado mil personagens 3D ainda, mas já estava aquela coisa na mente de vamos você trazer do digital para o real. Então naquele momento isso foi o que eu achei. Fazer efeitos especiais. Então aqui nada existe, só o fundo. Essa mesa aqui não existe. Então o que eu fiz? Eu criei o personagem, coloquei ele numa mesa, simulei que ele estivesse em um laboratório, alguma coisa. Fiz vários projetos para a agenda, naquela agenda que eu tinha trabalhado antes. Fiz outro projeto de Cinemark. Então comecei a ter minha própria empresa focada em eventos especiais e criação de personagem. É isso aí pessoal.